Paulinas Web Rádio apresenta Deus no Comando É o autor da vida, faz a paz o mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir, luz da vida, minha vida Oh, me leva em seu caminho, mostra sua vontade Oh, confio em seu auxílio, é pleno de bondade o Senhor Está no comando, está no comando Oh Senhor, Senhor, está no comando Olá meu amigo, olá minha amiga, ouvinte da Paulinas Web Rádio Eu sou a irmã Rosa Ramalho e é com muita alegria que estou aqui com você Em mais um programa Deus no Comando Trazendo oração, reflexão e vivência de fé para o seu dia Estamos refletindo sobre o Pai Nosso, a oração do Senhor e Nossa E o tema do nosso programa hoje é a tentação e o mal na oração do Pai Nosso Pai Nosso, que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha Nosso, que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha Nosso, vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido Amém Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém Não nos deixeis cair em tentação Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém Pai Nosso, Pai Nosso Pai Nosso, Pai Nosso Livrai-nos de todo o mal Amém E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Mateus capítulo 6, versículo 12 Chegamos aos últimos pedidos do Pai Nosso Na Bíblia, a tentação é sempre atribuída ao demônio Aquele que se opõe ao projeto do reino anunciado por Jesus As tentações correspondem a uma confusão entre o bem e o mal E nos acompanha por toda a vida Assim como aconteceu com Jesus Mas o Filho jamais vacilou Também nós, olhando para o Seu exemplo Podemos caminhar firmes nas Suas pegadas Permanecendo fiéis ao Pai Basta o Senhor entrar Para tudo transformar Foi da água para o vinho Que o milagre aconteceu Quando menos se esperou Ele então manifestou Sua glória, Seu poder Seus sinais Podemos ver Jesus não resistiu Ao pedido da mãe Que clamou pela necessidade De um filho seu Ela intercedeu Mesmo não sendo a hora Ele realizou As talhas foram enchidas Assim como Jesus matou Ele operou Milagres Prodígios Onde Deus está Nada faltará Milagres Prodígios Prodígios Deus pode fazer O milagre acontecer Na Tua vida Ele pode Jesus não resistiu Jesus não resistiu Ao pedido da mãe Que clamou pela necessidade De um filho seu Ela intercedeu Ela intercedeu Ela intercedeu Ela intercedeu Mesmo não sendo a hora Ele realizou As talhas foram enchidas Assim como Jesus matou Ele operou Ele operou Milagres Prodígios Prodígios Deus pode fazer Deus pode fazer O milagre acontecer O milagre acontecer Na Tua vida Milagres Prodígios Onde Deus Onde Deus está Nada faltará Milagres Prodígios Prodígios Deus pode fazer O milagre acontecer Na Tua vida Ele pode Ele pode Ele pode A oração do Pai Nosso É uma das orações Mais conhecidas E recitadas No cristianismo Ela desempenha Um papel fundamental Na vida dos fiéis E possui Várias interpretações E significados Quanto a importância Da tentação E do mal Na oração Do Pai Nosso Podemos destacar O seguinte A parte da oração Que diz E não nos deixeis Cair em tentação Reconhece a fragilidade Humana E a propensão Das pessoas A cederem As tentações E ao mal Isso É uma maneira De pedir força A Deus Para resistir As tentações Que podem desviar Os fiéis Do caminho Da retidão O Senhor Está no comando O Senhor Está no comando Ao pedir Que Deus livre Do mal Estamos buscando A proteção divina Contra influências Negativas Pecados E ações malignas Isso reflete A crença Na capacidade De Deus De proteger E guiar Seus seguidores No enfrentamento Do mal O Senhor Está no comando O Senhor Está no comando A inclusão A inclusão Da tentação E do mal Na oração Do Pai Nosso Também serve Como um lembrete Constante Da luta espiritual Entre o bem E o mal Isso encoraja Os fiéis A permanecerem Vigilantes E conscientes Das escolhas Que fazem Em suas vidas Cotidianas Mais livre Aos Teus Pés Sentido Na vida Minha alma Encontrou Tua mão Poderosa Veio E me levantou Agora Eu posso Declarar Hoje Hoje livre sou Tenho sede Da Tua graça Cada dia Mais Sou mais forte Vou mais longe Quando aqui Estás Com palavras De amor Te adoro Senhor Hoje livre sou Meu tesouro Minha herança Sou meu supremo Bem Nem tribulações Nem dor Podem nos separar E jamais irão romper O que o amor Selou Hoje livre sou O que o amor É o que o amor Minha alma encontrou Tua mão poderosa Vem e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça Cada dia mais Sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança Meu supremo bem Nem tribulações, nem dor Podem nos separar E jamais irão ver O Teu amor Senhor Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça O Teu amor O Teu amor Nem tribulações, nem dor Podem nos separar E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou Hoje livre sou Hoje livre sou Que as luzes do Espírito Santo Que as luzes do Espírito Santo nos guiem todos os nossos dias Bons e menos bons Rezemos juntos Rezemos juntos o Salmo 91 Como quem se senta no esconderijo do Altíssimo e pernoita na sombra do Todo-Poderoso Digo ao Senhor Digo ao Senhor Meu abrigo e meu refúgio Meu Deus Meu Deus em quem confio Porque Ele te liberta da rede do caçador Da ponta dos infortúnios Com Suas penas te cobre Debaixo de Suas asas te abriga Sua verdade é couraça e muralha Não precisas temer o terror da noite Nem a flecha que voa de dia Nem a peste que anda na escuridão Nem a epidemia que destrói ao meio-dia Caia um mil a Teu lado e dez mil a Tua direita Nada se achegará a Ti Apenas contemplarás com Teus olhos E verás a retribuição aos perversos Porque Tu, Senhor, és meu refúgio Colocaste no Altíssimo Tua habitação Nenhum mal Te ocorrerá Nenhum castigo se aproximará de Tua tenda Porque ordena Seus mensageiros a Teu respeito Afim de Te guardar em todos os Teus caminhos Sobre a palma das mãos Te carregará para que Teu pé não bata na pedra Caminharás sobre leão e cobra Pisarás, leãozinho e monstro marinho Porque se apegou a mim O fiz escapar O enalteço porque conheceu o meu nome Clama por mim e lhe respondo Estou com ele na aflição O retiro e o torno honrado Com longos dias O sacio Ele faz o ver minha salvação A oração do Pai Nosso Não apenas pede a proteção contra o mal Mas também incentiva a reflexão Sobre o próprio comportamento E a busca por uma vida moralmente correta Ela convida os fiéis a considerarem Suas ações e escolhas E a se esforçarem para agir de acordo Com os princípios cristãos Se você quiser aprofundar ainda mais A oração do Pai Nosso Você pode ler os seguintes livros O Pai Nosso Palavra por Palavra Do Padre Gilson Maia Cujo conteúdo é a base Para os nossos programas dessa série E também o livro Pai Nosso A oração do Abá Do Padre Guilherme Michelet E o livro Pai Nosso que estás na terra Do Cardeal Tolentino Mendonça Todos eles da Editora Paulinas O Senhor está no comando O Senhor está no comando Chegamos ao final de mais um programa Deus no Comando E como é bom estar com você Neste tempo bonito de reflexão Meditação e oração E não se esqueça O Deus da esperança Da paz e do amor Está sempre conosco E se você gosta do nosso conteúdo Compartilhe em suas redes sociais A Paulinas Web Rádio E nos siga também no Youtube Instagram e Facebook Deus no Comando É uma produção de Paulinas Web Rádio Na locução Irmã Rosa Ramalho E nos trabalhos técnicos Vanderlei Pena e Alexandre Soares E nós nos encontraremos amanhã Aqui neste mesmo horário Continue conosco Oh Pai Oh Pai Oh Pai Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Oh Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Venha a nós o vosso reino Venha a nós Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade aqui na terra Seja feita Seja feita Seja feita Seja feita Aqui na terra Como é feita lá no céu Oh Pai Oh Pai nosso que estás no céu Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia Oh Pai nosso que estás no céu Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia Perdoai-nos as nossas ofensas Perdoai Perdoai-nos as nossas ofensas Perdoai-nos as nossas ofensas Para vivermos em paz e reconciliados Perdoados Perdoando 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 Você ouviu Deus no Comando, uma produção de Paulinas Web Rádio. No teu dia-a-dia, no teu despertar até o anoitecer, Ele tira os espinhos e acorda os seus braços, o melhor amigo que alguém pode ter, Ele está no comando. No teu dia-a-dia, no teu despertar até o anoitecer, Ele tira os espinhos e acorda os seus braços, o melhor amigo que alguém pode ter, o Senhor. Olá, aqui é o Luiz Felipe e eu tenho um convite muito especial para você, para que você venha conhecer o novo trabalho Tua Palavra é Luz. Um álbum que vai levar você a uma experiência profunda com Deus através de refrãos orantes, então não deixe de conhecer, não deixe de ouvir e venha experimentar o poder da Palavra de Deus que é vida. Ouça agora mesmo nas plataformas digitais. Este é mais um lançamento Paulinas Comep. Paulinas Web Rádio 24 horas com você.